abençoado de tantos eventos que eu já fiz muita coisa bacana eu quando vejo, sabe essas camisas com as crianças com as famílias eu não sei, não tenho ideia, sabe como isso representa pra mim é um presente de Deus saber que famílias e famílias participam do meu projeto, confiam no meu trabalho sempre estivemos juntos em vários momentos, em vários eventos enormes, quero muito em breve estar com esse anjo abençoado que é a Milena e a família dela o pai dela e a mãe dela tem coisas que eu nunca queria que tivesse maneira nenhuma essa pandemia, mas acho que foi a forma de o Cine Planeta conhecer vocês, não sei se eu não tivesse a pandemia eu não sei, sabe a vida da gente é assim então a gente tem que de cada coisa tem que tirar uma lição aprender, e eu queria também agradecer duas pessoas pessoais que estão aqui que é o Jael graças ao Jael, eu conheci a Milena não, eu conheci a primeira Milena depois ela me foi aí a mãe dela me apresentou o professor Jael que me apresentou o Brasil graças ao professor Jael o Cine Planeta hoje já trouxe talentos abençoados como a Francine todos os estádios olha como, nunca pensei que o Cine Planeta chegasse tão onde chegou eu levo muito a ele uma outra pessoa também que está aqui o senhor do Costa pai da Bia Miranda que me apresentou esse grupo já tinha um relacionamento maravilhoso com ele agora ele me apresentou tantos The Voice nesse ano então eu só tenho que agradecer a todos que estão aqui nesse momento que em dezembro o Cine Planeta completa 19 anos de atividade no Rio de Janeiro então antes da apresentação da Milena mais uma apresentação eu vou mostrar só mais um videozinho aqui e queria que todos estivessem presentes já 2 de outubro lá no Forte Copacabana porque a orquestra merece o seu aplauso e todo mundo vai gostar isso aqui foi mais um aniversário foi um evento fechado não, esse aqui não esse aqui não vou mostrar não porque foi um evento fechado vamos aqui vamos botar esse aqui aqui lindo pessoal a maioria dessas crianças desses jovens são de comunidade e assim eles têm um apoio muito bacana então vale a pena vocês conhecerem esse projeto é um projeto lindíssimo vocês vão amar tenho certeza absoluta é bonito né Clara é bonito Milena é bonito Francine não é? você é linda de paz linda de mãe com certeza a Francine ia fazer com essa parte dessa orquestra se estivesse aqui também ele é muito legal não é? seu maestro vamos que vamos agora Milena Azevedo e mais uma apresentação especial para o show de talento do Cine Planeta agora eu vou cantar uma música que eu aprendi logo assim que eu comecei a fazer aula de canto quando eu tinha nove anos que é Tão da Lua do Esparalama e do Sucesso isso aí obrigado a todos que estão presentes no show de talento do Cine Planeta eu olho e joguei tanta coisa fora e vi o meu passado passar por mim cartas e fotografia a gente que foi embora a casa fica bem melhor assim o céu de Icaro tem mais poesia que o de Galileu e vendo seus bilhetes eu penso no que fiz querendo ver o mais distante sem saber voar desprezando as asas que você me deu tendo a lua aquela gravidade onde o homem flutua eu esqueci a vida não de militares mas de bailarinos mas de você e eu eu hoje joguei tanta coisa fora e lendo meus bilhetes eu penso no que fiz cartas e fotografia cartas e fotografia a gente que foi embora a casa fica bem melhor assim que anda a lua aquela gravidade que foi embora merecia visita não de militares mas de bailarinos mas de você e eu caramba e bacana muito obrigado o Igor Valença mais um super talento lá da terra abençoada de Recife esse garoto canta muito é da família do Alceu Valença um garoto abençoado também que brilha na música obrigado Igor por sempre você estar presente aqui no show de talentos do Cine Planeta em breve você volta fazendo a sua apresentação mas que bom estou muito feliz de estar com vocês aqui juntas nessa live todo mundo aqui mandando mensagem muito obrigado pela mensagem de todo mundo aqui muito obrigado mesmo vamos agora vamos ter mais uma apresentação da Francine depois da Clara e depois da Menina Azevedo vamos que vamos show de talentos Cine Planeta Certo agora eu mudei aqui para o planeta e eu vou cantar a música Cine já vamos Pai e Mãe Otimina Coração Desejo e Cine Tudo mais Pura rotina Jás Acenderam seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Arco cor Da natureza tudo mais Pura rotina Jás A luz do grande prazer é irremediável nenhum Quando grito no prazer Apoitar o arreveillon O luar Estrela O sonho Não Que sabe Um dia A fúria De Estão Pura Lapidar O sono Até gerar o som Como querer Caetane O que há de pão O luar Estrela O sonho Não Que sabe O dia A fúria Desse Pronto Virar Lapidar O sonho Até gerar o som Como querer Caetane O que há de pão O que há de pão Caramba Obrigada Poxa Mas é isso aí É só talento É só coisa bacana Que a gente tem tido aqui No show de talento Cineplaneta Com esse presente de Deus Que eu recebi Com essa missão Do show de talento Muito obrigado a todos Que vocês estão aplaudindo Esse show é dedicado A Casa de Apoio Criança com Câncer Tereza Que eu sou voluntário Há 12 anos Por favor Lá no canal Tem o site Da Casa de Apoio Tem todas as informações Para vocês poderem Fazer uma doação Tenho certeza Lá no site dele Tem o canal No Instagram No Facebook Vocês vão Conheçam a Casa de Apoio Criança com Câncer Tereza Por favor E quem puder ajudar Eu fico ali Muito feliz Porque a Casa de Apoio Precisa muito Da ajuda De todos São 4 eventos No ano Para arrecadar Donativos E nada disso Está acontecendo Essa semana Eu fiquei muito triste Sabe Que estava faltando Gasolina Para levar Uma menina Uma criancinha Que estava com câncer Para poder Fazer uma cirurgia Isso é muito triste Muito triste Então Não tem nem dinheiro Para impressão De documentos Está faltando Muita coisa Por favor Ajuda a Casa de Apoio Não só a Casa de Apoio Quem puder ajudar Qualquer instituição No Brasil Que precisa Que cuida de pessoas Que precisa Muito mais Imagine só Uma criança com câncer Um familiar com câncer No hospital Num momento como esse Então É muito difícil Sim Hoje Pera aí Eu vou estar fazendo A divulgação Aqui Pera aí Só um minutinho Vou mandar para vocês Aqui Do filme da Sony Que eu vou fazer Tá Pode Pode continuar Que daqui a pouco Eu falo o nome do filme Pode falar Não pode falar Pera aí Só um minutinho Esse Pera aqui Pera aí Deixa eu só ver O nome do filme Deixa eu só ver Aqui o nome do filme Que eu agora Me dei um branco Tá Vai Pode fazer Sua apresentação Que eu já Eu vou pegar O banner aqui Porque é muita coisa Ao mesmo tempo Vocês vão gostar Do filme Tá bom Gosto muito da versão Que a Elis Regina Cantou dessa música Eu acho muito linda É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu Perdido em pensamentos O sol Que eu já Eu não Eu não O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, julguei Investi e desisti Se é sorte, eu não sei Nunca vi Minha mãe, solidão Falou agora O filme é esse aqui Fátima, a história de um milagre Então assim, é um filme que Vou divulgar em parceria com a Sony Pivot Vem aí mais um filme Esse filme é um filme religioso Então eu estou muito feliz de estar participando Da divulgação com o Espaço Z Estou vendo que eles não me mandaram o trailer ainda Mas o nome do filme é A história de um milagre Nossa Senhora de Fátima Fiquem ligados que o Sony Pivot Eu vou estar divulgando aí Em breve eles não mandaram o material ainda para mim Procurando aqui Mas eles não me mandaram Mas em breve eu vou estar divulgando Esse trailer especial Desse filme em parceria com o Espaço Z Tá bom pessoal? Então vamos... Tchau 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 Agradeço muito a sua mãe e peço desculpa por ter tanto tempo você aqui comigo, mas foi maravilhoso você ter as três juntas e eu fecho a live com a Milena e a Francine. Tá bom, Clarinha? Tá bom. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a você, Paulo. Ao Cine Planeta, por eu já ter participado duas vezes aqui. E adorei cantar aqui com vocês, meninas, com a Eriene também. Está fazendo essa live aqui também bem feitora. Eu achei muito bacana essa sua ideia. Achei muito legal. Muito obrigada a todos que estão assistindo aqui, viu, gente? Beijão. Fica com Deus. Tchau. Vem que me abraça e aqui é a Moca, minha mãe que tá me apoiando no The Voice e eu gosto muito de ser desse bairro aqui. eu amo muito a Moca e tenho certeza que tem gente aí da Moca também. É, tá legal. Em breve, tem muita coisa bacana acontecendo em São Paulo e quem é sempre o meu representante é o Matheus Storza. Muita coisa em cinema, lançamento de filmes. Depois eu vou conversar com sua mãe e quando tiver alguma coisa bacana em São Paulo e que tem, com certeza vai ter, e tendo vocês possibilidade, vocês me representam, que são eventos. O Matheus Storza um dia desse foi no cinema, no shopping mais caro de São Paulo, num evento maravilhoso e foi ele com a família dele toda e adorou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas foi um momento muito bacana do Subplaneta, um evento de anime que eu participava e levava muita gente. Vamos que vamos. agora a Francine cantando e depois a Milena encerrando a live de hoje do Subplaneta. Tchau. 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 O que é isso? Muito obrigado pelas palavras de todos que estão aqui, hoje foi mais uma live dedicada à Casa de Apoio Crianças com Câncer, dedicada aos talentos, tivemos a abertura com a Irene Silva, depois Clara Passos, Francine e Milena Azevedo, queria muito agradecer a Deus e queria dizer que dia 2 de outubro estaremos felizes. Obrigado. E lá para o final de outubro, novembro, a gente vai fazer um grande encontro no Jardim Botano. Mais uma vez, queria dedicar uma homenagem à família do meu querido amigo Gerson, da família do seu sou, de Leda, infelizmente o papai do céu levou ele por causa dessa maldita doença. Muito perder meu amigo, então, essa live dedicada a meu grande amigo que está com o papai do céu nesse momento. Muito obrigado, amigo, por sempre estar comigo, em todos os momentos. Tá bom? E muito obrigado a todos. Agora fala um pouquinho, Francine se despede, Milena Azevedo também se despede. Eu vou tirar aqui esse negócio aqui, os comentários, que vocês são a razão disso tudo. Ok, então eu quero agradecer a você, tipo, Laura Araújo, é pela oportunidade de dar a todas as crianças a oportunidade de apresentar aqui no Cine Planeta. Obrigado. 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 Eu adoro a gente. Eu fiz de propósito, sabia? Eu agendei justamente porque eu queria vocês duas juntas, também, junto no final. e essa interação foi linda espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente tem uma live muito boa com a presença da Karina Ferreira Matheus Lima vamos trazer dois atrações internacionais também, vai ser uma super live vamos tirar uma fotinha aqui e vai ser muito bacana com grande apoio do meu amigo Guilherme do Em Casa Live, vai ser uma live muito especial e muito obrigado pessoal, muito obrigado Papai do Céu muito obrigado Deus, muito obrigado a todos os talentos que sempre acreditam no meu trabalho e muito obrigado a vocês duas especialmente, tá bom? Fiquem com Deus Papai do Céu proteja muito muito, muito vocês, tá bom? Boa noite, fica com Deus Boa noite